Ministério da Cultura e Fundação Paquiana apresentam Temporada 2023 Paquiana Filharmonica SESI São Paulo Sob regência do maestro Wallace Pena, no Teatro Grazeta Participação especial Fianista José Antônio Almeida Solvemos hoje que por motivos de saúde O maestro terá que ficar de repouso E não poderá realizar este concerto Mas deixou uma mensagem a todos Bom espetáculo a todos Hoje, infelizmente, não poderei estar com vocês Um pit stop Por causa de uma diverticulite Mas, certamente, o Wallace Pena Meu presente assistente da Paquiana Filharmonica SESI SP Com o Jean William farão um concerto Inclusive, melhor do que esse velho maestro O importante é que eu adoro esse público do Teatro Grazeta Se Deus quiser, na semana que vem Já estarei na ativa Mas esse pit stop é totalmente necessário Por recomendações médicas Um beijo do velho maestro Obrigado 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 Muito boa noite a todos vocês Muito obrigado pela presença Como vocês puderam ver Infelizmente, o maestro não vai poder estar aqui com a gente hoje Mas ele preparou um programa muito lindo para vocês Na primeira parte do programa A gente vai fazer música brasileira E na segunda parte A gente vai tocar algumas das trilhas mais famosas do cinema Para começar o nosso concerto A gente vai fazer do compositor brasileiro Carlos Gomes A abertura da ópera O Guarani Vocês vão perceber que praticamente todos vocês conhecem A abertura da ópera O Guarani Com vocês, abertura Muito obrigado E bom concerto a todos Obrigado 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 A abertura da ópera O Guarani A abertura da ópera A abertura da ópera O Guarani Amém. 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 Muito obrigado a todos. Eu gostaria de agradecer a orquestra, todo concerto, praticamente eu falo a mesma coisa, mas eu tenho muito orgulho de poder reger uma orquestra como essa. São músicos realmente excelentes. Alguns dos melhores músicos de São Paulo estão aqui com a gente nesta noite. Então, agradeço também ao maestro João Carlos Martins por ter me dado essa oportunidade de ser regente assistente dele. É uma tarefa não muito fácil, como vocês devem imaginar, né? Substituir, né? Essa é insubstituível, mas no caso, hoje eu tenho que substituir ele aqui nesse concerto. E... mas é isso, uma honra. Agradeço a ele pela oportunidade. Dando sequência ao concerto, iremos fazer agora do compositor Heitor Villanobos o trenzinho caipira. Essa obra vocês vão poder observar que ele realmente, praticamente desenha o trem, né? Vocês vão sentir todas as etapas do trem saindo da estação, né? Pegando ali no tranco, depois parando. É uma obra realmente muito descritiva. É muito fácil ouvir e enxergar o trem. Vila-Lobos, trenzinho do caipira. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Bom, agora a gente entra na parte do cinema em concert. Ah, Zé Antônio. Já ia chamar aqui Zé Antônio. Ele também é a pessoa que fez os arranjos do cinema em concert. Então, mais uma salva de palmas do Zé Antônio. Pra dar início, a gente escolheu uma música bem pra cima, bem pra cima. A trilha sonora do filme Hockey. Eu imagino, né? Por exemplo, eu ouço essa música, eu sempre imagino aquela montagem dele treinando. Até que culmina naquela cena clássica da escadaria. Então, vamos, né? De repente, alguns de vocês, né? Ouvindo essa música tão animada, aí se anima... De repente, pra academia, segunda-feira que vem, né? Remetendo ao Hockey aí, né? Era pra eu ter começado ontem, né? Foi segunda, mas segunda que vem é o começo. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 O Maestro João Carlos Martins posta todo sábado um vídeo de até 60 segundos. Então, né, durante o ano ele posta aproximadamente 48 posts. E ele sempre posta alguma coisa falando da carreira dele. O Maestro que foi um grande concertista, né, além de ser um grande maestro, foi um grande pianista, um grande concertista. E no Instagram ele compartilha concertos de mais de 60 países, né, que o Maestro tocou como pianista. Então, eu sugiro a vocês que passem lá, dêem uma olhadinha no Instagram do Maestro. O Instagram do Maestro é tão bom que o próprio Instagram considerou o Instagram do Maestro um dos mais interessantes do Brasil. Então, por favor, não deixem de visitar o Instagram Maestro João Carlos Martins. Dando continuidade, agora a gente vai fazer no filme O Vento Levou, Taras Thin. Música linda. Música linda. Música linda. Música linda. Música linda. Amém. 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 Agora a gente vai fazer do filme Bud Cassidy and the Sundance Kid. A gente vai fazer Raindrops Keep Falling on My Head. A gente vai fazer Raindrops Keep Falling on My Head. A gente vai fazer Raindrops Keep Falling on My Head. A gente vai fazer Raindrops Keep Falling on My Head. Amém. 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 Muito obrigado. Acho que o próximo tema eu não vou nem apresentar. Vamos direto. Vocês vão reconhecer fácilmente. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é isso?